J mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Documento aponta que empresa de Coronel Lima intermediava pagamentos ilícitos a Temer na década de 1990. Estatuto da criança e do adolescente completa 28 anos. No Grande ABC, a luta pelos direitos da infância comemora avanços significativos, ao mesmo tempo em que encara dificuldades crescentes. Obra do viaduto Castelo Branco em São Bernardo do Campo deve ser entregue no final do mês de agosto. A França conquista a Copa do Mundo da Rússia. E agora, a bola volta a rolar nos gramados pelo Campeonato Brasileiro. E em nosso quadro de entrevistas, vamos receber o advogado doutor Antônio Carlos Gogoni, que vem para esclarecer dúvidas jurídicas sobre a legislação trabalhista e outros assuntos de seu interesse. Segunda-feira, 16 de julho de 2018, Inverno Brasileiro. Está no ar, mais uma edição do J mais ABC. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Nesta segunda-feira, pós-Copa do Mundo, começamos, como de costume, falando de política nacional. O alvo da vez é o presidente Michel Temer, que é investigado no inquérito dos portos. O Renan Bandeira traz agora todos os detalhes sobre este assunto na matéria a seguir. Confiram. Mais um documento foi juntado ao inquérito dos portos, que investiga o presidente Michel Temer. Ele indica que, ainda na década de 90, supostos pagamentos indevidos foram feitos a empresas do setor portuário e que esses foram passados inicialmente pela Argeplan, que é a empresa do coronel aposentado da Polícia Militar, João Batista de Lima Filho, amigo do presidente e também investigado. O inquérito apura se Temer editou um decreto em troca de propina para favorecer empresas do setor portuário. Entre elas, Rodrimar e o Grupo Libra, que possuem terminais no Porto de Santos. O documento que foi incluso agora, segundo a Polícia Federal, é um complemento de outra planilha, que já estava na relação de documentos do inquérito 3105, que fala sobre as irregularidades do Porto de Santos e que foi arquivado pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, ainda em 2011. Essa tabela relaciona pagamentos a codinomes, onde supostamente MT seria Michel Temer, MA Marcel Vazeredo, que foi indicado por Temer para comandar a companhia DOCAS do estado de São Paulo, o CODESP, que administra o Porto de Santos, e L, que seria o Coronel Lima. Conforme a Polícia Federal, o documento intitulado posição de negócios, que também estava no inquérito 3105, trata do Terminal 34-35, com participação do Grupo Libra no Porto, e mostra supostos contratos exclusivos da Argeplan. Esse documento diz não haver investimentos por parte da empresa Argeplan, mas a Polícia Federal indica que os pagamentos apontados nas planilhas, com as iniciais, foram feitos pela empresa do Coronel Lima. Em relação aos novos documentos anexados à pasta, o governo diz que o decreto não foi editado com essa finalidade, e Temer nega ter recebido vantagem indevida. A Rodrimar, em nota, afirma que a Polícia Federal, em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, já afirmou que o decreto dos portos favoreceu, sim, algumas empresas, mas que ela não está envolvida. O Palácio do Planalto disse que não vai comentar sobre o assunto. Ainda no cenário político nacional, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra doutora Carmen Lúcia, deu mais 30 dias para a conclusão de uma das investigações sobre o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, na Operação Lava Jato, com base nas delações da Ordebrecht. No inquérito, o senador é investigado por ter supostamente recebido 30 milhões de reais da Ordebrecht para influenciar o andamento dos projetos hidrelétricos do Rio Madeira, as usinas de Santo Antônio e Giral. Conforme inquérito, a Andrade Gutierrez teria dado mais 20 milhões, totalizando 50 milhões de reais em supostas vantagens indevidas. Em nota, o advogado de Aécio, o doutor Alberto Zacarias Toron, afirmou que a conclusão da investigação demonstrará que não houve nenhum ato irregular praticado pelo senador. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República pediram 60 dias de prazo para a realização de coletas de depoimentos e provas pendentes, com a realização de perícia no sistema de contabilidade paralelo da Ordebrecht. A presidente do Supremo Tribunal Federal, no entanto, considerou que a investigação deve ser concluída em 30 dias para evitar delações processuais indevidas. Embora Fachin seja o relator, a decisão sobre a prorrogação foi de Carmen Lúcia, porque o parecer da PGR chegou às vésperas do recesso de julho e ela é a ministra de plantão no tribunal. E agora vamos acompanhar as notícias aqui da região do ABC. E vamos a um dado importante. O Estatuto da Criança e Adolescente, mais conhecido como ECA, completou 28 anos na última sexta-feira. O órgão responsável pelos direitos humanos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, comemora avanços significativos aqui na região. Confira agora aqui no telão um pouco mais sobre este caso, na reportagem da Bianca Góes. Quantas vezes você já viu essa cena de uma criança trabalhando em semáforo em troca de uma moedinha? Seja vendendo produto ou até mesmo fazendo malabares. Na maioria das vezes, a justificativa dada é para ajudar nas despesas financeiras em casa. De acordo com a Fundação Abrinq, no Brasil, 40% das pessoas em situação de pobreza são meninos e meninas de até 14 anos de idade e mostra que 17 milhões do público vivem nesta situação. Fundado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado com o objetivo de lutar nos termos de proteção à criança e prevê que as prefeituras mantenham políticas públicas para menores de 18 anos que se encontrem em estado de vulnerabilidade social. No ABC, são pelo menos 22 mil crianças e adolescentes nesta situação, segundo dados da Prefeitura de São Bernardo, Santo André e Ribeirão Pires. Atualmente, o principal desafio é a falta de dados atualizados de crianças e adolescentes em situação de risco na região. O último levantamento, que abrange todas as cidades do ABC, foi realizado em 2010 e apontou que 112 crianças e adolescentes perambulavam pelas ruas. Dados mais recentes podem ser localizados por meio de denúncias ao Serviço Social dos Municípios, Conselhos Tutelares e Ministério Público do Trabalho. Pois é, aqui no ABC, a Fundação Criança de São Bernardo do Campo atende 12 mil crianças e adolescentes vulneráveis. Já Santo André auxilia 10 mil jovens com serviços dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, e CREAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Além de implantar recentemente o Serviço de Acolhimento Transitório para Crianças e Adolescentes, que oferece acolhimento para situações emergenciais, identificadas pelo Conselho Tutelar. Ribeirão Pires aderiu a dois programas. O Ação Jovem, do Governo Estadual, que é uma transferência de renda como incentivo para o adolescente ter acesso e permanecer na escola. Bom, com todo esse trânsito que enfrentamos aqui no ABC, São Bernardo do Campo deu mais um passo à frente e já tem 90% das obras concluídas no Viaduto Castelo Branco. Essa obra vai melhorar as questões de logística dos bairros Alves Dias e toda a região. O Gabriel Plaza preparou uma matéria falando um pouco mais sobre este assunto. Então, vamos conferir. Até o fim de agosto, o novo viaduto Castelo Branco será entregue à população de São Bernardo do Campo. A obra, que teve aplicada 37 milhões de reais, conta com mais de 400 funcionários. A construção faz parte do conjunto de obras do projeto Mobilidade Urbana, que retoma as obras deixadas pelo governo anterior, que estavam paralisadas pela cidade. A próxima etapa desse projeto bem-sucedido é a estação de conexão da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco ao corredor leste-oeste. Durante o mês de agosto, outra obra será entregue. A primeira faixa da linha Camargo vai ser inaugurada. Essa última obra foi retomada em abril. Está aí, mais uma vez, a Prefeitura de São Bernardo do Campo trabalhando para o povo e pelo povo. O DENARC de São Paulo vem pela primeira vez em São Bernardo do Campo com um curso referência e muito renomado no Brasil para a capacitação de agentes multiplicadores para a prevenção do uso nocivo de drogas. O curso será realizado entre os dias 6 e 9 de agosto, no horário das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. Lembrando que é totalmente gratuito. O curso acontecerá no plenarinho da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, que fica lá na Praça Samuel Sabatini, lá no número 50. Aos interessados, as inscrições são feitas pelo e-mail. Anote aí. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta segunda-feira do J Mais ABC. No próximo bloco, você confere tudo sobre o encerramento da Copa do Mundo da Rússia. Lembrando que a bola volta a rolar nesta semana pelo Campeonato Brasileiro já, viu? Tem também uma entrevista com o advogado, nosso querido amigo, doutor Antônio Carlos Gogoni, que vem para esclarecer aquelas dúvidas jurídicas sobre a legislação trabalhista e, claro, sempre sobre outros assuntos do seu interesse. Aproveite esse tempinho do intervalo e entre lá no nosso Facebook, que é simples, TV Mais ABC e também nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Então não sai daí que nós voltamos em instantes. E mais uma vez, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2059 da Mega Sena realizado na noite do último sábado lá em São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina. O prêmio acumulou mais uma vez. Aquina teve 77 apostas ganhadoras, outras 5.562 apostas acertaram a quadra. Vamos ver então aqui no telão as centenas sorteadas, dezenas, não centenas, dezenas, 4, 5, 36, 40, 44 e 56. 4, 5, 36, 40, 44 e 56. Agora para o sorteio da próxima quarta-feira, o prêmio está estimado em 56 milhões de reais. E no futebol, quem apostou na França se deu bem. Chegou ao fim a vigésima primeira edição da Copa do Mundo e a França levou o tão cobiçado troféu, a Taça do Mundo, para casa. Chegou a hora dos esportes na edição desta segunda-feira do J Mais ABC. Muito bem, foram 64 jogos, 169 gols e muitas jogadas geniais. Mas quem levou o caneco foi a França, após a vitória sobre a Croácia neste domingo por 4 a 2. Claro que você já deve ter visto várias vezes os gols, mas como só teremos Copa daqui a 4 anos, vale a pena ver uma matéria especial sobre esta final. Olha aqui no telão. Dia 15 de julho de 2018 vai ficar marcado na história do futebol. França e Croácia se enfrentaram pela final da Copa do Mundo da FIFA. A tradicional França contra a surpresa desta Copa, Croácia. A maioria dos brasileiros, incluindo eu, torcendo pelos quadriculados, mas infelizmente não deu. Mandzukit contra Griezmann de pênalti, Pogba e Mbappé de fora da área fizeram com que o sonho croata acabasse. Perisic ainda empatou o jogo no primeiro tempo e Mandzukit se redimiu do gol contra com uma falha do goleiro Lloris, mas já era tarde demais. França bicampeã da Copa do Mundo. Dechamps se junta a Beckenbauer e o nosso Zagallo como únicos a serem campeões como técnico e jogador de futebol. Parabéns aos campeões com muitas festas nas ruas de Paris. Eu, como o Plazinho e muita gente, eu também torci para Croácia, mas não tem problema não. A seleção brasileira ficou na sexta colocação. A próxima Copa, em 2022, será disputada no Catar. Será a primeira Copa em um país árabe. E tomara que nessa aí o Brasil chegue um pouquinho mais à frente. Quem sabe, né? Até lá e a gente também possa levar essa taça. Temos bastante tempo para essa preparação. E a bola volta a rolar nessa semana, mas pelo Campeonato Brasileiro. E aqui na nossa programação esportiva, você terá todas as informações da décima terceira rodada. Porque olha só, o Campeonato Parou, a gente até perdeu um pouco a noção, né? É a décima terceira rodada do Brasileirão. Então, fique ligado. Logo mais às oito da noite, você faz um Esquenta com Esporte e Mais com a apresentação do Roberto Gozzi. E na sequência, você confere o Futebol Mais Debate com o Frank Fortes. E hoje, completando a bancada, o Gabriel Plaza. Então, não percam. É um programa muito especial com muitos prêmios para vocês, viu? O número de pessoas entre 50 e 64 anos atuando no mercado formal de trabalho cresceu cerca de 30% entre 2010 e 2015, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais divulgados pelo Ministério do Trabalho. Uma pesquisa de março deste ano mostrou que a fatia de brasileiros com 60 anos ou mais empregados, ou em busca de vaga, passou de 20% para 26% do total entre 2007 e 2017. A tendência é que esses números aumentem ainda mais com o envelhecimento progressivo da população, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Quem está desempregado já passou dos 50 anos e não almeja se aposentar em breve ou investir em um negócio próprio, deve ficar e focar na atualização do currículo e também nas vagas abertas em empresas mais tradicionais. Segundo especialistas, é um pouco mais desafiador deslocar-se profissionalmente nesta idade, mas olha, não é impossível. E aproveitando este assunto, convidamos para o nosso quadro de entrevista, como de costume, todas as segundas-feiras, para esclarecer aquelas dúvidas comuns sobre a relação trabalhista entre patrão e funcionário e também sobre outras questões jurídicas comuns do nosso dia a dia, o nosso nobre colega e colaborador de toda segunda-feira, Dr. Gogoni. Como vai, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. E você, João? Então está bom. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Satisfação em velos. Vamos lá. Perguntas que não param de chegar. Você ficou um pouco ausente, mas as perguntas... Não pararam. Não pararam. Quem manda é o Valmir Soares Nunes, de São Caetano do Sul. Boa noite. Estou desempregado há cerca de dois anos e parte desse período, enquanto procurava um novo emprego, gastei o valor da minha rescisão contratual para sobreviver e depois disso recorri ao cartão de crédito e principalmente ao cheque especial. Isso é muito comum, quase todos os nossos amigos têm esse mesmo problema que toda semana, né? Ele vive de alguns bicos e basicamente estou desistindo de procurar emprego porque tenho 51 anos e sou considerado velho no mercado de trabalho. Quero fazer uma proposta ao banco para que eu acerte todos esses saltos. Talvez um financiamento, incluindo todos os débitos e fazendo um único parcelamento. No entanto, enquanto eu não tiver algo concreto, aqui ele se refere a um trabalho, não tem como assumir uma dívida. O que ele pergunta é o seguinte, ele não quer largar a dívida, Gogoni. Também não tem como pagar. Ele pergunta o seguinte, o que o banco pode fazer com ele e qual a sugestão para ele resolver essa questão? Difícil, hein? A sugestão é que ele reveja o contrato que ele tem com o banco através de uma revisão judicial. Porque simplesmente fazer um novo empréstimo para aquilo que já não se consegue pagar e não vai conseguir pagar o empréstimo também. Porque, lamentavelmente, ele está desempregado. E é uma triste realidade que o Brasil vive. Já há algum tempo, e o brasileiro não aprendeu ainda, que as pessoas com mais de 40 anos de idade são pessoas experientes. Pois é. E que merecem oportunidade. E o respeito, né, Gogoni? Acima de tudo. E um lugar ao sol, né? Dizem que queima o sol, então lugar à sombra, mas com emprego, né? Porque não se pode prescindir de uma realidade como essa das pessoas experientes. Não tenho dúvida. Nossa, o tempo sempre é muito curto, mas fica aqui uma dica para você que tiver qualquer dúvida. Você deve procurar o doutor Gogoni no e-mail drgogoni arroba gmail ponto com ou também pelo telefone. Tem um telefone do escritório que você pode ligar. Tá lá, é 4438 2210. 4438 2210. Vale a pena você fazer uma consulta com ele sobre todos os assuntos que você tiver em dúvida. E, claro, ele vai dar todo o auxílio para você. E sempre procure um advogado para resolver a sua situação. Gogoni, muito rápido, mas extremamente objetivo e ineficiente. Satisfação em vê-lo. Boa semana, meu amigo. Muito obrigado a todos vocês também. Obrigado, Gogoni. Nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, você fica por dentro do que está acontecendo na política local com a jornalista Gabi Tricânico. Então, não sai daí, a gente volta em instantes. A VTV SBT, em parceria com a FLS Pesquisa, fechou um acordo de parceria para a realização de pesquisa de intenção de voto e avaliação do cenário político eleitoral das eleições de 2018 para o governo e o Senado do Estado de São Paulo. E a primeira rodada de pesquisa foi realizada nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho. A pesquisa foi realizada em 63 municípios e entrevistou 1.115 pessoas. É necessário ressaltar que, no decorrer do registro da pesquisa, o pré-candidato José Luiz da Atena anunciou a sua desistência em concorrer a uma vaga para o Senado. No entanto, a pesquisa já estava em execução, por isso o nome dele ainda consta no resultado. Vamos ver então aqui no telão os resultados da pesquisa na nossa primeira tabela, que é se a eleição para governador de São Paulo fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o senhor ou a senhora votaria? João Dória ficou com 18,4%, Paulo Skaff com 16,2%, Márcio França, que é o atual governador, ficou com 8,9%, quer dizer, nem mesmo na região de Santos ali, onde um dos lugares que foi feita a pesquisa ele conseguiu bons votos. O Luiz Marinho com 3,2%, professora Lisete Arelaro ficou com 2,6%, Rodrigo Tavares ficou com 1,8%, Rogério Shecker ficou com 1,5%, Cláudio Fernando 0,9%, Alexandre Zeituni ficou com 0,8%, agora olha que dado assustador, ninguém, nenhum, votos em branco e nulo 33,2% e não sabe 12,5%, é assustador nessas duas questões, é grande maioria, ou não vai votar em ninguém ou não sabe em quem votar. Outra pesquisa foi sobre as cadeiras do Senado, vamos acompanhar aqui no telão então a segunda pesquisa. Neste ano serão eleitos dois senadores por São Paulo, em quem o senhor ou a senhora votaria para senador por São Paulo se a eleição fosse hoje? Eduardo Suplicy 28,6%, Marta Suplicy 23,1%, José Luiz da Atena, como nós dissemos, que já não está mais, mas durante a pesquisa ele ainda era candidato, ficou com 21,7% dos votos. Mário Covas Neto 13,8%, Major Olímpio 10,1%, José Aníbal 5,5%, Ricardo Trípoli 4,5%, Gilmar Tato 2,8%, Silvia Ferraro 2%, Educador Daniel Cara 1,7%. Vamos virar a página, porque tem mais gente aqui. A Joyce Hausman 1,7%, Cauê Macris 1,1%, Jair Andreone 1%, Christian Lobauer 0,3%. Outros dados extremamente assustadores. Ninguém, nenhum, branco ou nulo, 50,1%. Não sabe, 15,2% e não tem segunda opção, 16,8%. É isto aqui que assusta a gente. Ninguém, nenhum, branco ou nulo, 50,1%. Em São Caetano do Sul, o prefeito José Auríquio vai ter seu processo julgado nesta semana. Confira na reportagem da Gabi Tricânico. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo agendou para a próxima quinta-feira, dia 19 de julho, o julgamento da denúncia contra o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, e o seu vice, Beto Vidoschi, do PSDB. Ambos são acusados de receber doações ilegais durante as eleições de 2016. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo protocolou em 12 de junho no TRE a acusação contra ambos e outras sete pessoas por Caixa 2, formação de quadrilha e organização criminosa nas eleições municipais de 2016. Segundo a PRE, estima-se que 54% do montante arrecadado para a campanha eleitoral é proveniente de doações dissimuladas, o que coloca em xeque a própria legitimidade do pleito de 2016 no município. Na denúncia, também foi pedida a indenização material e moral, no valor de 6 milhões de reais. De acordo com a Procuradoria, desde maio do ano passado, a investigação sobre o caso detectou-se a utilização de diversas pessoas físicas para maquiar a origem dos recursos que financiaram a campanha à Prefeitura de São Caetano do Sul e que teriam abastecido o caixa do diretório local do PSDB no mesmo período. A denúncia tem como base a doação de 293 mil reais, em nome de Ana Maria Camparini Silva, a campanha tucana. Ela é considerada laranja pelo Ministério Público. Segundo o MP, pessoa humilde, pensionista do INSS, pela qual transitaram cerca de 1 milhão 400 mil reais, que abasteceu direta ou indiretamente a campanha eleitoral e o partido. A Procuradoria recorda que trata-se da mesma pessoa física que aparece como doadora da campanha do vereador de São Paulo, Camilo Cristófaro, do PSB, que teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral por captação ilícita de recursos financeiros no valor de 6 mil reais durante as eleições. Procurada, a assessoria de José Auríquio, em nota, foi informado. Toda vez que você sofre um processo judicial, tem um grau de preocupação. A minha preocupação é de me defender da melhor maneira possível e provar minha inocência. Esse é o básico de quando você tem um processo judicial. Esse é meu objetivo e dos meus advogados, disse José Auríquio Júnior. Nos bastidores, já existe uma movimentação e especula-se que no município, caso o José Auríquio Júnior seja condenado, o presidente da Câmara Municipal, Pio Mielo, do MDB, assuma o comando do Executivo, Sanso Cantanense, e seja realizada, em 90 dias, novas eleições. Puxa vida, hein? Mas agora chegou a hora de ficar por dentro dos assuntos políticos aqui da região. Mais um pouquinho, né? E mais uma semana está começando e, sem perder tempo, vamos ficar bem atualizados sobre o que está acontecendo aqui nos corredores da política local. O repórter Gabi Tricânico, como sempre, trazendo as novidades. Que bom, bem? Pois é, na próxima quinta-feira, então, será julgada no TRE para ver se a promotoria, se eles vão acatar a denúncia da promotoria contra o prefeito de São Caetano do Sul e a gente vai continuar apurando tudo em primeira mão e passar para o nosso telespectador. O prefeito José Auríquio não tem só esse processo, né? Tem outro processo também. São dois processos que são graves contra o prefeito de São Caetano. Eu vou te pedir uma coisa especial. Hoje o nosso tempo é muito curto. Eu queria que você fizesse só uma passadinha, mas fica claro que ela tem muitas informações. Ela coloca nas nossas redes sociais e amanhã vem com tudo para a gente, por favor. Com certeza. Tudo preparado? Então, eu só deixo para falar para vocês que na última sexta-feira, aconteceu a reunião da executiva municipal do PSB da cidade de Mauá, com o presidente Israel Aleixo. E em nota, como vocês podem ver aí na tela, eles informaram que o PSB da cidade fará oposição ao governo Alaíde Damo, mas que os comissionados e filiados ao partido que estão trabalhando na máquina pública não devem pedir a sua exoneração. Conversei com a executiva estadual do partido. Eles orientaram o vereador Samuel, que é o único representante na Câmara Municipal, de não fazer oposição ao governo da Alaíde. Eu conversei por telefone com o Samuel Enfermeiro. Eu sou Samuel Enfermeiro, vereador e representante do PSB aqui do município de Mauá. Após reunião, reunião da Comissão Executiva do PSB Mauá, na data de ontem, dia 13 de sete de 2018, às 18 horas foi o horário que teve início a nossa reunião. E após a reunião, eu venho aqui soltar e informar a todos vocês qual o meu posicionamento representando o PSB no município de Mauá. E essa nossa reunião, uma das pautas foi o posicionamento do PSB Mauá diante do governo da prefeita interina Alaíde Damo. E o meu posicionamento perante a esse governo interino, o meu posicionamento, eu sou governo, eu sou favorável ao governo, vou estar com o governo nesse momento. Pois é, meio confuso, né? O PSB fará oposição e o vereador, que é o único representante na Câmara Municipal, será governista. Vou tentar conversar com o Israel Aleixo no dia de amanhã e para poder entender esse embrólio aí que está acontecendo na cidade de Mauá. Gabi, me perdoe o tempo, mas eu sei que todo profissional fica um pouco chateado quando trabalha, mas é o tempo e você... Para começar a semana, tem muita coisa essa semana. Obrigado, viu, Gabi? Boa semana. Boa semana para vocês também e uma ótima noite. Tchau, Gabi. Obrigado. O Jota Mais ABC desta segunda-feira, 16 de julho de 2018. Dia do Comerciante termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal. Você confere, como de costume, à meia-noite e meia e também às seis e meia da manhã, da terça, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro. Para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal, tvmaisabc.com.br. Muito obrigado a toda a equipe operacional de produção e de jornalismo aqui da TV+. E também a você, meu amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite, bom descanso a todos. Nosso próximo encontro amanhã, terça-feira, às sete da noite, com a apresentação do nosso querido Dárcio Arruda. Boa noite e tenham todos uma ótima semana. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho